Cada mãe tem seu jeito, mas todas concordam que educar nossa juventude é bom pra todo mundo. Mais de um milhão de novas matrículas em tempo integral foram ofertadas. 250 mil jovens negociaram suas dívidas. E dois milhões e meio de estudantes terão uma poupança de até nove mil e duzentos reais quando terminarem o ensino médio. Isso é só o começo. Tem muito trabalho pela frente. Fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Brasil. Governo Federal. Brasil.